Crianças do Maternal 2, tudo bem com vocês? Pra mais uma aula, estamos aqui. Vamos começar, começar. Cantar a música de Boa Tarde, que sempre a gente canta. Boa tarde, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver. Palma, palma, mão na mão. Agora um abraço de coração. Boa tarde, Maternal, como vai? Boa tarde, Maternal, como vai? Hoje, faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, Maternal, como vai? Espero que bem. Vamos começar com as atividades. Nesta atividade, a atividade primeira era sobre leve e pesado. O que é mais leve, o que é mais pesado, a gente vai descobrir. Nesta atividade, estava falando lá na página, deixa eu procurar. Página 147. Não sei se vai dar pra ver. Nesta atividade, estava falando pra você pegar um lápis. Um lápis. E pegar o seu livro. Seu livro. Pega os dois nas mãos e veja qual é mais pesado. Põe assim na sua mãozinha. Põe assim na sua mão. Qual que tem a mais pesada, é mais difícil de segurar? Aí você vai marcar o que é mais leve. Então, qual desses dois é mais leve? O lápis. Então, você vai marcar no lápis. Não, o livro. Então, vai marcar no livro. O mais leve. Essa é a atividade. Em linguagem, trouxemos essa. Muito legal. É pra vocês decorarem a melancia. Como que? Na parte verde. Onde fica a parte verde? Você vai procurar. Aqui. Essa é a parte verde. Nessa parte, você vai rasgar papeizinhos e vai colar. Ok? Na parte vermelha, você vai pegar tinta com o dedinho e pintar. Na sementinha, você vai fazer bolinhas. Amassa, amassa, amassa. Você vai fazer bolinhas de papel preto e colar nas sementinhas. Muito simples. Se não for simples, pede ajuda pra mamãe e pro papai, que eles estão aí pra te ajudar. Tá bom? Essa é a atividade. Pra coordenação motora. Lembra que o Tidre, ele falou muito. Então, pra gente trabalhar. Essa fruta e essa cor dela, ela tem muitas cores, né? Quais cores que ela tem? Vermelho, dentro. Preto, as sementinhas. E verde, de fora. Muito bom. Você conhece alguma fruta com a cor vermelha? Eu conheço a maçã. Com a cor verde. Limão. Muito bom. Essas foram as nossas atividades hoje. Bem simples, bem rápidas, mas importantes. Não deixe de fazer. Tá bom? Vamos cantar músicas. É uma música que um dos nossos alunos gostava de cantar. Mas só se fosse rápido. Lá vem o crocodilo, orangotango, as duas serpentinhas, a águia real, o gato, o rato, e todos eles foi Deus quem criou. Lá vem o crocodilo, orangotango, as duas serpentinhas, a águia real, o gato, o rato, e todos eles foi Deus quem criou. Bem rápido. Agora vamos devagar como se fosse uma tartaruga. Lá vem o crocodilo, orangotango, as duas serpentinhas, a águia real, o gato, o rato, e todos eles foi Deus quem criou. Ui, eu até dormi. Essa outra música eu não sei se vocês conhecem bem, mas eu já ouvi alguém cantando por aí. É sobre o nosso tema que a gente aprendeu hoje, breve e pesado. Um elefante se balançava sobre uma teia de aranha. Quando ele via que não caía, foi chamar outro elefante. Dois elefantes se balançavam sobre uma teia de aranha. Quando se via que não caía, foram chamar outro elefante. Eu não vou chamar quatro, porque eu sei que elefante é pesado. Então, tinha três elefantes balançando na teia de aranha. Você acha que dá conta de uma teiazinha de aranha? A teia é bem forte, mas eu não sei não se aguentava três elefantes. Elefantes são pesados, são grandes, são fortes, são pesados. E a teia não. Ela é bem firme, mas eu acho que não aguenta esse tanto de elefante. O que você acha? Amores, foi muito bom estar aqui de novo. É muito bom fazer, trabalhar com vocês. Fiquem com Deus, façam as atividades. Qualquer dúvida, chama a gente ou chama a coordenação para entrar em contato. Beijos, beijos, tchau. Tchau.